Oi meninas, tudo bem? Hoje, gente, eu nunca fiz, na verdade, eu nunca fiz um vídeo com esse apps, então eu vou tentar fazer assim esse vídeo, eu espero que fique bom e se ficar bom seria mais fácil, porque toda vez eu tenho que estar ligando câmera, fazendo um monte de coisa e se eu conseguir gravar através desse, ficar legal assim, eu vou começar a gravar vídeo com mais frequência, porque é muito mais fácil. Então hoje o vídeo eu vou gravar uma tag, gente, vocês, eu tô cansada de falar que eu gosto muito de tag e eu assisti na canal da Fafela uma tag muito legal que se chama 16 perguntas sobre maquiagem e vim fazer, vim responder essa tag também. Então vamos lá, primeira pergunta, em dois minutos pra sair de casa, qual é o único produto que você passa no seu rosto? Nossa, eu tiver que sair de casa assim, correndo, o único produto que eu uso ou que eu usaria seria meu baby queen. Ele tira um pouco aquela cara assim de que acabou de acordar, então eu creio que eu usaria, se eu levantasse, tivesse que sair correndo meu baby queen. Ele já ia resolver muita coisa. Se pudessem dois produtos, seria meu baby queen e minha máscara, mas como é um só o baby queen. Qual é o seu tipo de pele? Super, hiper, oleosa. Não existe, gente, mas ela é oleosa. Costuma ir ao dermatologista com frequência? Faz algum tratamento? Não, eu não faço nenhum tratamento, já fiz, eu tive um tipo de seborréia, uma coisa assim que acelerou o processo de oleosidade na minha pele, mas eu fiz um tratamento com o dermatologista, mas foi uma vez só e agora não vou mais. Qual é o teu hidratante favorito? Por quê? O meu hidratante favorito é o que eu uso há muitos anos, é da Estela Aldeia, é o Time Zone, né, que justamente é a zona T. Por que ele é favorito? Quando eu tive esse problema de oleosidade, então ele conseguiu acalmar a minha pele, são vários produtos num só, eu posso usar ele de dia e de noite, eu uso só ele de dia, porque eu tenho outro creme, o Supremo, pra noite. Mas ele, ele tira um pouco a oleosidade da minha pele, deixa a minha pele macia, hidrata e trata também, né, eu não uso só um hidratante, eu já passei da idade de só um hidratante, eu preciso de um hidratante, mas com algo mais. Então, esse creme, ele proporciona também algo mais na minha pele, que eu tenho uma pele já madura, né, não é uma pele de uma menininha, uma menina jovem, tá? Então, pra mim, o Time Zone da Estela Aldeia é o meu favorito. Já teve algum problema com acne? Assim, grave, não. Eu tive problema com acne, eu creio que muita gente, na minha adolescência, com 15 anos, assim, eu tive um pouco de acne, mas também não foi nada, assim, de muita acne. E tive oscilações, então, com acne, quando eu, é um período menstrual, mas também foi um período, já tem muito tempo isso, e de vez em quando aparece uma, mas eu creio que todo mundo tem esse problema de, de vez em quando, uma vez por ano, aparecer uma acne, mas eu não tenho problema com acne. Sexta, algum produto de maquiagem que te causou acne ou alergia? Não, nenhum produto. Graças a Deus, eu não tive nenhum produto. Prefere base ou corretivo? Eu preferia, prefiro base, tá? Base já resolve bastante meu problema do que o corretivo. Ele ajuda muito, mas se eu tivesse que viajar, eu acho que eu levaria mais rápido o corretivo, porque o corretivo você mistura com um pouquinho de creme hidratante, ele vira uma base, então, mas aqui em casa, assim, no todo dia, seria a base, tá? E se eu tivesse que viajar, escolher um produto, um ou outro, levaria o corretivo, mas eu prefiro a base. Prefere blush ou bronze? Eu prefiro blush. Qual é a sua marca favorita de batons? Gente, eu gosto também, nossa, esse é muito difícil dizer uma marca favorita de batom. Eu gosto muito dos batons da Estela Aldeia, mas agora eu comecei a usar os batons da MAC. A única coisa, nos meus lábios, que é muito ressecado, eu percebi que os batons da MAC, ele não fica muito tempo nos meus lábios. Já o da Estela Aldeia, ele já permanece mais tempo nos meus lábios. Então, se é para escolher uma, eu vou de Estela Aldeia. Cílios alongados ou volumosos? Nossa, eu gostaria de ter os dois, porque eu quase não tenho cílios, né? Mas entre os dois, eu preferia uns cílios volumosos do que alongados, assim, bastante volume. Duas marcas preferidas para produtos de cabelo, essa é a décima primeira. Duas marcas preferidas para produtos de cabelo e duas para maquiagem. Duas de cabelo, eu acho que seria, um é Alcine, que é o shampoo que eu uso, eu gosto muito. E o outro produto, que é o que eu uso direto, é o Moroconói, que é o que eu uso óleo. Então, eu creio que esses dois, para mim, seria a minha marca favorita para cabelo. E duas para maquiagem, eu iria, porque é o que eu mais tenho produto, gente. Eu seria Chanel, que eu gosto muito, e vou optar pela MAC, que eu também estou gostando bastante dos produtos da MAC. E é o que eu, assim, a Chanel é o que eu mais tenho de produtos de maquiagem, mas a MAC também eu comecei. Então, é as duas marcas que eu gosto muito, ainda mais as sombras da MAC, eu ainda acho melhor do que as sombras da Chanel. Então, décima terceira, não, décima segunda, desculpa, prefere comprar maquiagem em lojas físicas ou online? Eu prefiro loja física, eu gosto, gente, de pegar, eu gosto de ver, sabe, abrir. E tem coisas que dá até para você comprar online, mas eu tenho muito medo com cores, eu gosto, ainda mais se é uma marca. Não sei quando, se eu tivesse que comprar um produto que eu já uso e tenho, só que fazer a reposição daquilo que acabou. Mas se é algo novo, eu tenho medo de comprar online. Produtos de cabelo eu compro online, mas maquiagem eu não gosto, não. Eu gosto de pegar, ver a cor, ver se fica legal em mim. Então, eu prefiro lojas físicas. Já usou ou usa receita caseira para pele ou cabelo? Eu uso muito receita caseira para os meus cabelos. Eu até já coloquei em um dos meus vídeos aqui, eu mostrei para vocês uma receitinha que eu faço com abacate. Eu uso muito, para o meu rosto não, mas, por exemplo, para a minha... Ah, não, para o meu rosto também sim, eu uso, gosto muito é de uma máscara caseira que eu faço, também com um chá. Faço muito, gente, eu já mostrei, tem vídeos aí atrás, se vocês procurarem, tem vídeo. Se deixar, eu vou deixar aqui embaixo, eu vou tentar deixar aqui embaixo os dois vídeos que eu tenho, para o cabelo e para o rosto de produtos caseiros. Gosto muito e acredito muito que as coisas assim, muitos produtos naturais, são ótimos para o seu rosto, cabelo, pele. Então, eu uso sim. Costuma, décima quarta, costuma dormir de maquiagem? Nunca, gente, nunca, nunca. É uma coisa que eu tenho assim, às vezes eu chego em casa muito tarde, cansada, bate aquela preguiça, mas, para mim, assim, eu deitar com maquiagem não combina, sabe? Assim, eu gosto muito de maquiagem, eu uso bastante maquiagem, mas também eu tenho consciência que eu devo tirá-la. Então, eu chego em casa, às vezes na correria, no cansaço, eu tenho muitos lencinhos umedecidos. Então, eu tiro o grosso, não vou dizer para vocês que chegando três horas da manhã em casa, sei lá, de madrugada, que eu vou limpar, como eu limpo, dormindo cedo. Mas o lencinho e lavar meu rosto e passar o hidratante de dormir, isso aí, gente, para mim, eu faço direto. Eu tenho que fazer isso. Aí, claro, nos outros dias eu faço uma limpeza melhor, né? Eu tenho um aparelhinho que eu limpo meu rosto, mas eu chegando, assim, em casa, na madrugada, eu limpo também, mas com toalhinha. Mas jamais, jamais durmo maquiada. O que você aconselha para comprar a quem quer começar a usar maquiagem? É, o que eu aconselho? Gente, um BB Cream, um lápis de olho, assim, um BB Cream, um lápis de olho, um bom rímel e um batom. Eu acho que, até mesmo um blush, claro que você pode ter um blush, mas um bom BB Cream já resolve muito. Pincéis, eu acho que isso, assim, não é, assim, o essencial. Eu já maquiei muito tempo com os pincéis que vinham nos produtos. Ninguém morre por isso. Claro que você não tem um acabamento legal, mas ninguém morre não tendo. Mas eu acho que um BB Cream, um lápis e um rímel, ele faz toda a diferença. Tem uns produtos assim, e sempre, gente, comprando, não porque as meninas aqui estão falando isso ou aquilo é bom. Você experimentar. Eu sempre comento aqui, eu não compro nada só porque alguém falou. É claro que quando alguém, eu assisto uma resenha ou leio em algum blog sobre uma resenha, eu gosto de ir lá ver. Claro, a gente já dá aquele friozinho na barriga pra querer ir lá comprar. Mas eu sempre testo. Se é coisa cara, por exemplo, uma marca cara. Aqui você sempre consegue, a mostra grátis, ou eu na Abus, onde eu sempre compro, eles colocam pra mim, se sair um creme ou alguma coisa nova, num potinho pra mim testar. Muitas das vezes eu não gosto, mas eu não compro nada assim porque todo mundo tá comprando. Então, assim, você que tá começando agora, olhe, pesquise e teste. Não compre por impulso, não compre porque todo mundo tá usando. Nem tudo que serve, que as pessoas estão usando, serve pra você. Então, é a mesma coisa minha pele. Tem muitas meninas hidratantes assim, é bom, hidratante assado é bom. Eu sempre procurei aquilo que é bom pra mim e pra minha pele. É muito importante. A última pergunta é, qual o produto que deseja muito comprar, mas ainda não fez por ser muito caro? Olha, o que eu queria muito comprar? Produto, eu acho que eu tenho, assim, muita coisa. Eu não tenho nenhum produto, assim, que eu desejaria demais comprar. Porque eu acho que eu tenho bastante maquiagem e, por exemplo, creme, eu sou muito fiel. É o creme que eu uso. Mas eu não tenho, assim, um produto que eu desejo. Eu gosto de várias coisas. Eu fico ababando na Naked, aquela Basic, tanto a de com pó, com blush, iluminador e contorno. Como a Basic também. Mas, assim, não tem nenhum produto, assim, que eu gostaria muito de comprar. Eu não comprei porque é caro. Não. Eu tenho algo que eu queria comprar muito, eu ainda não comprei. Não é nem por ser caro, mas eu não quero ser taxada. Eu não quero que é um estojo, um jogo da Sigma. Mas, então, não é nem por ser caro. Claro, gente, mas não é só por isso. Mas, assim, eu não gosto muito de comprar nada online. Então, é mais por esse motivo que eu ainda não comprei. Então, foram isso. 16 perguntas. Foram uma tag de 16. Deixa eu ler aqui como chama a tag. 16 perguntas sobre maquiagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vi rapidinho fazer esse vídeo porque eu queria muito testar esse apps que eu tenho aqui no meu celular. Para ver se dá certo. Se não me engano é Capture. É algo, assim, do YouTube. Eu nunca usei. Está no meu celular. Está no meu iPad. Eu nunca usei. Então, eu queria só testar se fica legal para eu me gravar desse jeito. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de positivar meu vídeo. Se inscrever no canal. E para você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria muito de que você também respondesse essa tag. Tá bom? Ó, um grande beijo para todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos.